Apesar de novo a paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a fazer Não há violência Nem tudo aquilo que o homem procura É uma olhada Não olha assim, não Porque eu tenho só a paz De atender esse meu coração Só desesperar De atender esse meu coração E faz-lhe em mim Que porquê